Bom dia, boa tarde, boa noite, firma da cota, sobre nova direção, uma sobre nova direção, a mesma direção, só que eu vou... eu vou dar outra direção. Enfim, taca a nova vinheta que a gente fez pro canal. Tá foda, né? Eu que fiz. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você não esquecer de curtir o vídeo, de compartilhar com seus coleguinhas que você acha que vão gostar desse vídeo, de me seguir em todas as redes sociais, de ligar o sininho pra nunca esquecer, pra sempre receber notificações do canal e de beber água com as mãos todos de pingueal. Bom, como vocês viram no título, hoje eu vou fazer um review barra react de Cromatica, o álbum novo da Lady Gaga. Só que temos alguns problemas aí. Eu não sou fã de Lady Gaga, não porque eu, tipo, Ai, detesto achar a Gaga uma bosta, achar ela ruimzinha, né? Não é nada disso. É que eu realmente não acompanho. Não acompanho Lady Gaga, não acompanho música pop no geral. É... não é... não é porque, tipo, Ai, eu sou bom demais pra música pop, desculpa. Ai, eu ouço só coisa alternativa, eu ouço heavy metal. Não. Eu não escuto pop, porque eu não escuto música nenhuma, na verdade. Eu ouvia música quando eu tava dentro de ônibus, quando eu tava andando, colar pra cá. E como eu não tenho pra onde eu ir, não tenho o que fazer, tipo, ir pra algum lugar, eu raramente escuto música. E até antes, quando eu podia sair de casa, eu já escutava mais podcast e qualquer outra coisa. Eu não tenho uma... Eu não faço questão de música. É uma coisa estranha sobre mim. Eu achava que esse era o primeiro álbum da Lady Gaga que eu tinha ouvido completo na vida. É o primeiro que eu ouvi várias vezes. É... pra fazer uma análise. Mas antes disso, eu escutei art pop uma vez e eu gostei. Mas as pessoas detestam art pop, não sei. As pessoas falam muito que a Gaga não fazia mais as coisas pelos fãs. Eu acho isso muito válido. Eu acho que como artista, ela não tem que fazer arte pros outros. Ela tem que fazer arte pra si mesma e quem comprar, comprou. Mas esse álbum, aparentemente, é o que as pessoas têm pedido mais. Mais Pharrell fan. Em primeiro lugar, eu vou começar a falar do visual do álbum. Porque eu sou designer, eu sou drag queen. Então, eu tenho uma coisa com coisa visual. Tanto que eu vim montada, né? Thank you very much. Mas, um... Eu não gosto do visual. Primeiramente, não gosto do visual. Eu não acho o visual feio. Eu não acho o visual mal feito. Não acho um visual cagado. As referências que ele traz não são agradáveis aos meus olhos. Eu consigo ver tudo que eles trouxeram na visualidade. Tanto do álbum, nas fotos promocionais, dos clipes, etc. Que é uma coisa anos 80. Bem, tipo, anos 80. E uma parte dos anos 80 que eu não gosto. Deixa eu explicar. É uma coisa quase heavy metal. E junto com esse heavy metal, tem uma coisa... Pode ser loucura da minha cabeça. Mas tem uma coisa pra mim que parece um pouco anos... Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. O lettering do Cromatica é uma coisa que me lembra muito aquele... Sabe aquele filme que o David Bowie era uma rainha das fadas? A rainha das fadas? Me lembra muito essa estética, essa escrita do Cromatica. Tem umas artes que tem um airbrushing bem anos 80 também. Tem uma coisa bem anos 2000. É uma coisa que... Uma coisa metálica, chrome. Eu acho... Cafona. Eu acho muita coisa cafona. Mas eu não acho que é mal feito. Eu não acho que é ruim de forma alguma. Só não é uma coisa que me agrada ou faz parte de uma estética que eu gosto. Mas cá estou eu, né? Com uma... Um negócio rasgado, amarrado na cabeça. Um cabelo gigantesco. Né? Cada um tem suas opiniões. Ai... Whatever. Eu ouvi e reouvi o álbum. Eu dei uma olhada nas letras de vez em quando. Pra ter uma ideia do que se trata o álbum. E no geral é um álbum pesado. Com umas temáticas pesadas. Só que um ar um pouco mais leve. Às vezes até meio positivo. É... Positivo até demais. Umas coisas meio hariboas. Meio... Meio... E aí? Vamos tudo no mundo. O que ela está falando é muito pesado. É tipo... Sabe aquela música? Que tipo... É uma música super... Yeah, happy. Mas ela está falando de... Tirou tem escola. Uou! Nesse... Nesse álbum dela. Ela meio que criou um universo. Um universo que dá pra ver bastante em Stupid Love. Eu acho. O universo parece uma mistura de Mad Max, He-Man e Power Rangers. Tem toda essa... Pra mim. Não tô falando o que é. Mas me lembra muito essas coisas. Então vamos track with track. Então a gente começa com cromática 1. O álbum tem interludes, overtures. Que é algo que eu adoro. Começa com música clássica. Que não é simplesmente uma música clássica, né? Essa música é uma introdução. Parece. Tem a... A sonoridade de uma introdução de filme. É o Comedo do Parque dos Dinossauros. É tipo isso. Ela cria um mundinho dela. Aí ela vai, né, fazer o... É... Contar as histórias do mundinho dela. E começa a primeira música que é Alice. Porque o nome dela não é Alice. Mas ela tá sempre procurando pelo Pai da Maravilha. Eu acho interessante porque o começo do álbum... Tendo em mente que o álbum, né, ele se passa em um certo universo. E a primeira música do álbum é Alice. Ela tá caindo nesse buraco que ela tá tipo... Caindo nesse buraco que nem o começo de Alice mesmo. Tipo, né, ela não sabe pra onde que ela tá indo. Eu acho, pelo menos. É... Que eu acho que essa sensação de tipo... Ela não tem noção na vida dela de onde que ela tá indo. E ao mesmo tempo, é interessante. Porque Alice, ela vai de um plano onde ela não tá muito legal. E vai pro mundo das maravilhas. Onde as coisas também. Se a gente for olhar. Dentro desse mundo não é nada muito... Muito positivo. Ela só entra num processo de autodescoberta. Por isso que eu gosto do livro. Olha, interessante ser essa primeira música. Numa questão conceitual. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que é um começo ótimo. Principalmente essa transição do começo do álbum pra essa parte. Eu acho interessante. O álbum começa muito bem. And I don't like that. E agora vamos ver o Stupid Love. Stupid Love eu gosto. Eu acho legal. Não é uma música que eu paria pra ouvir várias vezes. É uma música... É... Hum... É ok. Mas eu acho que é simplesmente uma música sobre amor. E sobre uma pessoa que ela não tá... É... Pronta, entre aspas, pro amor. Ela não sabe se ela tá falando do pro amor. Porque ela tem vários problemas. De não conseguir pedir ajuda. É... Etc. E se tipo... Se... Ela precisa antes... É... Antes ela precisa se curar pra buscar o amor. Ou se é tarde demais pra ela se curar. Ou se tipo... Esse amor pode ser parte da cura dela. Hum... Então eu não sei. Eu não sei se é um amor... Eu acho que é um amor tipo pessoal. Um amor romântico de duas pessoas. Não sei se é um amor um pouco mais... Uh... Maior, etc. Porque o clipe meio que... O clipe meio que não é sobre isso. O clipe meio que mostra... Todas as tribos. E tipo... As tribos querem brigar. Mas ela... Vamos unir todo mundo. E todo mundo é uma... É... Essa gaboneta. E eu não sei. Não sei o que senti sobre. Só sei que eu acho a letra música... Relatable. E... E acho o clipe ok. A próxima é... Rain On Me. Rain On Me eu gosto. Eu acho que... Eu não sei se é porque é o single. E porque sai... Eu... Eu não sei se é porque é o single. Ou se é porque... É porque tipo... Saiu antes, etc. Mas é uma das músicas que eu acho mais sketch. Eu acho mais tipo... Que fica na cabeça mesmo. Eu... Se eu te disser... Eu talvez seja uma ruim interpretação de música. De poesia. Whatever. Acho que porque eu não sigo a Lady Gaga. Eu acho isso até... Difícil entender um pouco das músicas. Porque eu acho que ela fala... De coisas da vida dela. Né? Porque ela é uma artista. É pra isso que ela usa a arte. Pra se expressar. E como eu não sei muito da vida dela. Eu acho que pode ser difícil... Eu fazer uma interpretação correta do que tá acontecendo. Eu acho... Eu... Não sei se eu tenho a cabeça muito literal pra isso. Mas talvez eu acho que... Chuva pode ser... Lágrima. Pode ser tipo de tristeza. De dor, etc. Ela aparece no clipe, né? Com uma facada na perna. E tipo um monte de faca no corpo dela, etc. Mas ela continua dançando. Eu sei que ela tem fibromialgia. Que eu tenho... Eu sei que ela tem essas dores, etc. Acho que pode ser que tenha uma relação com isso. Não sei. Enfim. É uma das músicas que eu mais gostei de ouvir. Não sei se é porque é o single. Mas é que eu acho mais catchy. Eu gosto do jeito que a música... A voz da Ariana Grande e da Lady Gaga combinam. Porque a Ariana, ela tem aquela voz... Ela tem aquela coisa de boca me anestesiada. Tipo, não abrir a boca direito pra falar. Lady Gaga é quase Broadway. Tipo, over-announced. E voz poderosa de peito. E a Ariana canta naquela região. A voz das duas fica muito legal. Together. E, overall, é uma música boa. A próxima é Free Woman. E eu realmente não gostei dessa música. Acho que ela é bem chatinha. Tem bastante música, assim, que é tipo... É pra ser hiper inspirada. E isso aqui não... Não tem apelo pra mim, sabe? Não me representam. Mas as letras falam sobre ela ser uma mulher livre. Sobre ela ser uma mulher independente, etc, etc. Which is cute. O que é legal, né? É uma mulher pedindo pela liberdade dela. Pedindo pela independência dela. E a mensagem é legal. Mas eu, particularmente, não gosto da música. A próxima música é Fun Tonight. E é a que eu menos gosto. A letra fala sobre essa coisa. De, tipo, ela não tá se divertindo. Mas ela não gosta dessa coisa da fama. Que é muito... Sufoca ela, etc. Que é... É algo que eu, enquanto uma pessoa muito famosa, eu entendo, meu. Sabe? É sufocante. O tanto que as pessoas... Ficam falando comigo. Vou fazer uma pausa aqui, rapidinho. Só pra colocar os comerciais. E já, já, a gente volta pra falar das outras músicas do Alba. E já, já, a gente volta pra falar das músicas do Alba. Depois a gente tem a melhor parte do álbum Que é essa transição do Cromática 2 Para o 9-1-1 ou 1-9-0 Com o nome da polícia, etc E é uma das melhores músicas Sinceramente, eu gosto bastante de Não só do Cromática 2 E os 9-1-1, agora os dois juntos Para mim as duas músicas pertencem juntos e me irrita muito Ouvir no YouTube e ter uma música depois da outra Hum, esse cortezinho não tinha que ter Tinha que ser um arquivo só Talvez eu faça depois que eu vim aqui na minha casa O 9-1-1 parece que fala do relacionamento dela Com drogas, por conta, né Das doenças que ela tem, é um bicho fudido também Antes de jogar, coitada, tem tudo Então é aquela coisa que eu falei, tema pesadinho, música Dançadinho A próxima é a Plastic Doll e é uma das que eu menos gosto Também, eu acho Não faz muito meu estilo Não tem tipo uma justificativa Realmente não é o estilo de música que eu ouço Mas como eu falei, eu não ouço quase nada E aquela, né, Plastic Doll Aquela velha alusão que a gente faz Tipo assim, ah, é um boneco As pessoas estão me controlando, etc Nada de novo O próximo é Sour Candy Junto com o grupo Blackpink E essa música parece que não faz parte de forma alguma Esse álbum Parece que realmente Ela fez essa música com o pessoal do Blackpink E com as k-popeiras, etc e tal E meio que socou no álbum Porque tinha que lançar Não é uma música que faz meu estilo Não gosto também Que pessoa chata que eu sou Desculpa Mas é interessante ver que essa colaboração Foi mais ao pessoal do Blackpink Do que a Lady Gaga em si Ela foi bem generosa Nessa questão do collab Acho que a intenção foi mais Tipo, vou usar minha fama Pra ajudar a espalhar O evangelismo do k-pop Causa nobre, eu acho A próxima é Enigma E eu não sei do que essa música pode se tratar Mas na minha interpretação De pessoa que quase não ouve música É uma interpretação Parece meio que um É... Um contrim casual Parece que é essa A coisa da música Que é tipo Antes que eu for desconhecer Só vamos fazer um negocinho aqui E a gente pode Vai saber de que vai acontecer Às vezes vai virar namorado Só vai fazer uma trepadinha Não sei Você é seu enigma hoje Você que decide Quem sabe vai acontecer no futuro Não seja como te conhecer É isso que eu entendo Na música Maybe I don't know Acho que é por isso que tem tipo Mr. Man Woman Phantom Que é essa... Né? Que que será? Duas pessoas desconhecidas Não se conhecem Fazer um ianá A sonoridade da música Eu gosto muito A Gaga Uma das coisas que eu gosto dela Acho que a coisa que eu mais gosto dela É a voz Ela tem uma voz muito poderosa E nessa voz É tipo Ela tem esse vocal Bem tipo Powerful mesmo É bem We can be lovers Muito, 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 muito legal A próxima música é Replay E é absolutamente A melhor música Period É tipo É a melhor música do álbum inteiro Fight me Fight me É a melhor música do álbum todo Foda-se A opinião de todo mundo É a melhor música Acabou 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 Não tem opinião Foda-se você O importante é que essa música É a melhor música do álbum inteiro E ela tem uma coisa meio que Roller ring Sabe Daquela coisa Tipo É isso que eu ouço É tipo um disco Moderno Eu não sei Eu não sei se tá certo Eu sei se sou louca Eu sei que eu gosto muito dessa música E a letra dela fala Replay É basicamente sobre Os traumas que ela teve Eu acho que É que esses traumas dela Essa merda que fizeram com ela Ela fica pensando Esse negócio volta na cabeça dela Tudo isso Tipo Doesn't matter Doesn't matter Damage is done Tipo Foda-se O estrago tá feito A culpa é sua A arma tá na sua mão E tipo Foda-se agora Depois a gente tem Chromática 3 Que vai direto para Sign From Above Que é a música Com Elton John E quando eu soube Que tinha uma colaboração Da Gaga com Elton John Achei que ia ser tipo A música com o piano do álbum A música mais romântica Etc Tipo You and I Que é a minha música favorita Da Gaga É de todas Apesar de não ter ouvido E não A música é tipo Um EDM É um ultra-lecónico Down Com o O Elton John Os vocais do Elton E da Gaga juntos São maravilhosos I love it Tá naquele 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 clima Que geralmente eu não gosto Que é tipo Meu Deus Como as coisas são revolucionárias E uh Homeopatia Mas Essa música parece que ela Um pouco mais complexa Do que as outras Que eu não gostei Ela tem tipo Mais níveis Eu acho que é por isso Que eu gosto mais Do que as outras A próxima é A Thousand Dubs Que eu também Gosto muito Mas Desculpa Mas eu acho que Nas letras Ela tá falando Dos fãs dela É o que parece Pra mim Tipo Quando ela fala De Lift Me Up Give Me A Star Ela tá falando De todas essas coisas Que os fãs fizeram Pra ela E que eles ajudam Ela E fala que Somos todos iguais E como eles ajudam Ela Foi isso que eu Entendi da música Acho fofo Apesar de Não gostar A próxima é Babylon Babilhonia E eu Sinceramente Não sei Do que ela tá falando Na música Pra você não ter prestado Muita atenção Mas parece Pra mim O que parece Pra mim Essa música É uma versão Moderna De Vogue Com Express Yourself Tanto O ritmo O jeito Que ela canta O ritmo Lembra muito Vogue E o coro Tem uma coisa Muito Express Yourself Da Madonna Não tô tentando Incitar Inimizades Etc Não tô falando Tipo assim Meu Deus Ela é papiana Até porque Quando a gente fala De arte Tem muita gente Inspirando E não tem como A gente Negar que a Madonna Ela Revolucionou O mundo da música Então muita gente Vai ter Inspiração nela E eu acho Não é somente A Lady Gaga Que é a pessoa Que tá revolucionando O mundo da música Atualmente Eu acho que Mais do que Comum Ela ter Essa inspiração Quem quer revolucionar Pesquisa quem revolucionou Vou fazer mais uma pausinha Porque esse álbum É gigantesco Até que tem música curta Mas o álbum é gigantesco Mas eu vou fazer uma pausa rapidinho Comercial Porque eu quero ganhar dinheiro E daqui a pouco A gente vai Eu acho que se for voltar O vídeo Eu mais falei Que desgostei do álbum Do que gostei Mas não é uma questão Do tipo Eu acho o álbum ruim É tipo Eu enquanto pessoa Não acho Que o álbum Que o álbum Seja pra mim Mas assistindo Como uma pessoa Que tá tipo Vendo de fora Eu acho o álbum Extremamente bem feito Eu acho Que toda a construção De uma De um universo É uma teoria interessante Não é teoria É uma ideia interessante O vídeo é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que você achou do álbum O que você achou Das minhas Vagas interpretações De pessoas que nunca ouvem música De se você é uma pessoa Também que é difícil ouvir música Se exige Se essa pessoa Não tô sozinha no mundo E é isso Não esqueça de Curtir o vídeo Compartirar com seus coleguinhas Que vão gostar Esse tipo de conteúdo De me seguir em todas as redes sociais De ligar aquele Sininho E... Agora nesse finalzinho Aqui nesse canal Eu vou deixar um vídeo Com o YouTube Escolhendo especialmente você Aqui embaixo Eu vou deixar O último vídeo Que foi postado no canal E nesse canto Vou deixar pra você Se inscrever Caso você não seja inscrito ainda Mua